Tô cansada, sabe o salário é ruim, a enfermeira é mal educada, o hospital é ruim de trabalhar, a equipe é ruim de trabalhar, os pacientes é insuportável, tem que ter saco pra ficar aqui. Ô enfermeira, eu não vou conseguir, e hoje não, tô com uma tosse, uma dor no corpo, eu vou no médico, tá bom? Obrigado. Ai, vou assistir uma televisão. Tô estressada sim, tô revoltada sim, tô com o cão no couro sim, e vocês me deixam em paz pra não sobrar pra vocês. Tá entendendo? Movimento suave, de um lado pro outro. Calça uma luva lá, vem me ajudar? Não, não, é, agradeço. Essa vez eu vou só olhar, aí na próxima eu faço, pode ser? Karine, faz favor, só um pouquinho eu já vou. Karine, agora! Eu já vou! Karine, agora! Ai gente, coisa chata! E aí, Jaqueline, tudo bem? Aqui tá de boa? Ai, lá tá de boa também. Vou ali no pronto-socorro ver como tá as coisas. Então, eu vou lá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Obrigado.